Seguinte rapaziada, estou aqui no Minecraft com algo muito interessante que eu sei que vocês vão gostar, vocês adoram ver Steven Universe aqui no canal Hoje eu estou aqui com um novo mod que saiu, que tem muita gem nova, algo muito interessante que eu sei que vocês gostam muito Então fiquem ligados até o final do vídeo pra você não perder nada Oi gente, eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no canal E se você é novo, não esquece de se inscrever aí embaixo e também comentar o quanto vocês gostam de Steven Universe aqui no canal, velho Porque assim eu trago mais e mais vídeos aqui de Steven Universe no canal, fechou? Gente, também não esquece de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal, ativar as notificações E também quero lembrar pra vocês que sai dois vídeos no canal, hoje vai sair três, mas sai dois vídeos no canal às meia, às três e meia E mais hoje vai sair um vídeo também às seis e meia, então fiquem ligados nesses horários aí Porque, mano, hoje já saiu um videozinho de uma nova série machínima que se chama A Lenda do Último Avatar Então se você não viu, no final do vídeo vai ter um cardzinho, você clica lá pra você ficar ligado Quando acabar esse vídeo aqui, você vai lá nessa série porque a série tá muito, mas muito top mesmo Tá, gente, o negócio é o seguinte, hoje nós vamos fazer o quê? Vamos ver algumas gems, mano, umas gems muito incríveis aqui porque tem muita coisa nesse mod atualizado Vamos começar aqui com as gems como o Pizza, que a gente vai os ver elas e também curá-las Então foi o seguinte, eu vou pegar aqui já nosso baúzinho aqui de itens Desde o estabelecedor de gems, que eu escolhi o vermelhinho, tem de outras coisas aqui Mas eu peguei o vermelhinho, que é a cor que mais... Não, eu vou pegar um rosa, eu vou pegar um rosa, eu vou pegar um estabelecedor rosa que combina mais com a minha skin aqui agora do estilo universo Essa gem aqui, a Abaite, eu mostrei pra vocês em um último vídeo Ela é meio que aquela... Eita, ela não tinha essa animação aqui não, agora ela tem animação, velho Ela é basicamente assim, ó Ela é a gem do templo que saiu... Mano, na verdade é um labirinto, eu não lembro muito mais Tem muito tempo que eu já ver esse episódio Mas ela é uma gem corrompida E eles encontram ela em um lugar que é meio que um labirinto Que sempre volta, porque meio que gira e sempre volta pro mesmo local Se eu jogar ela aqui nessa água, basicamente ela cura E temos aqui a Abaite Gen, curada, galera Se liga como que ela é curada, mano E se eu não me engano vem diferentes também, ó Mano, muita hora esse sistema de curar genes corrompidas Vamos ver agora na Moonstone Se eu não me engano a Moonstone também eu já mostrei pra vocês em um outro vídeo Que é aquela gen da ilha, aquela gen invisível da ilha, da máscara Mano, ela é basicamente essa daqui E, velho, é muito, muito louca essa gen aqui, mano, corrompida Então eu vou trazer ela pra cá pra curar ela E aqui temos a Moonstone normal, velho Olha como que é a Moonstone, mano Ela é, tipo, totalmente diferente do que a gente já viu, velho É literalmente totalmente diferente Vamos pegar aqui agora essa gen Mano, essa gen aqui é louca Se liga, rapaziada Eu vou até dar um spawn point aqui E olha como que é essa aqui Essa aqui é a gen corrompida do piloto Se a gente dá um game mod 0, galera Se liga o dano que ela dá Vai ser hit kill Ela não tá atacando? Como assim, gente? Tá, eu lembrava que ela atacava um spawn de louco, velho Mas vamos curá-la aqui Vamos ver como que ela é curada Vamos dar barra game mode creative Pega ela aqui E... Olha como que ela é, velho Olha como que ela é Que da hora, velho Vamos pro file aqui Temos aqui a nossa querida amiga Ametista Ametista Não Ametista, mas é uma Ametista Meia corrompida Olha como que ela é, velho Algumas vezes vão ser iguais a essa aqui Porque são, tipo, todas quartas As quartas vão ser mais ou menos desse naipe aqui Mas olha como que é Ametista, velho Nessa textura aqui é muito, mas muito louca, velho Vamos curar Vamos botar aqui a Ametista agora Aqui temos uma Ametista normal Finalmente uma Ametista Cadê Ametista? Ametista Aqui, olha como que é Ametista, galera Se liga como que ela é E ela tem a Genki, ó Igual a Ametista do desenho Que da hora, que da hora Vou falar aqui Vamos guardar ela aqui Vou pegar aqui essa Genki que eu não sei qual que é Deixa eu ver qual que é É uma... Lace Ametis Não sei como que é essa Genki, não Acho que eu não vi Não sei se eu vi no desenho Não, mas provavelmente não Mas olha como que é essa Genki, galera Se liga, é muito doida mesmo É que nem a Amet... Tipo, ela é um Quartz Então ela é que nem Ametista Não vai mudar tanta, tanta coisa assim, não Ela tá curada agora Vou botar ela aqui E ela é basicamente assim Mano, olha que da hora como que ela é Muito da hora Ela tá aqui, ó As cordas, ó Vem aqui, ó Mano, muito da hora, muito da hora Pega agora a Rose Quartz Que como é um Quartz Não vai fazer outra diferença A não ser mudar a cor Mano, mas se liga como que é A Rose Quartz corrompida Por ela E vamos ver como que ela tá normal Rose Quartz Aqui, mano Olha a Rose Quartz normal Mano, mano Tá muito da hora, rapaz Se você olha assim Você lembra do... Mano, tá parecendo muito do Konami Konami É o desenho do time do universo futuro Tá muito parecido Tá muito parecido Aquelas Rose Quartz que apareceram Tá muito parecido Sei lá, eu olhei e já pensei Nossa, parece aquela Rose Quartz legalzinha Que era a Leg Parece ela Vamos pegar essa aqui agora Que é a... Carnelion Eu nunca sei nem Eu não sei falar o nome dessa Janet Mas tudo bem Vamos colocar ela aqui Ah, é um Quartz também, né Ah, é tipo aquela metista vermelha lá Que apareceu É, da família metista lá, velho Que da hora Curou ela Vamos colocar ela aqui agora É, exatamente É tipo igual aquela metista lá Não aquela metista Essa vocês entenderam Vocês entenderam Vamos pegar agora a Cherry Quartz Que é aquela Janet que apareceu No comecinho de Steven Universo Futuro Mano, aquela primeira Janet que apareceu Foi essa aqui A Cherry Quartz Esse aqui também é um Quartz Então não muda muita coisa Dos outros Quartz, obviamente Cherry Quartz não corrompida E olha como que ela é É, olha Como ela tá corrompida Acho que fica aqueles sinalzinhos aqui, ó Vamos pegar essa Blue Quartz Gen Que também é um Quartz Então não vai mudar muita coisa Só a coloração Olha como que ela é, galera Ah, tem três chifrinhos Mudou, mudou Essa aqui mudou Essa aqui mudou Essa aqui deu uma mudancinha Olha como que ela é, galera Se liga Muito louco, velho Muito, muito louco E elas dão um dano Só não vou deixar nesse vídeo aqui Não hoje Mas se vocês quiserem que eu teste, galera Depois de dano e tudo mais Comenta aí pra mim, galera Mano, muito da hora Muito da hora mesmo Gostei, gostei, gostei Galera Vai comentando aí O que vocês estão achando De cada Gen que vocês estão vendo aqui hoje Vai comentando aí Que isso é muito, mas muito importante Vamos ver a próxima aqui Que é a Blue Agatha Corrupted Ah, é um Quartz Mas olha aqui o cabelinho Olha o cabelinho Olha o cabelinho Agatha é um Quartz? Não sei Não sei Tá, vamos Olha aqui, mano Tem um narizinho E cabelinho Bonitinho Gostei Gostei Tipo, não mudam tanta coisa Mas é uma mudança Que fica da hora, velho Vamos colar ela aqui Não sei se eu vou mostrar pra vocês Porque vocês já sabem Como que é A Blue Agatha É, sim Não tem tanta graça Eu, tipo, mostrar a Blue Agatha Porque vocês realmente Já conhecem a Blue Agatha Vamos ver pra essa próxima aqui Que eu não... É um Jasper Então Ó, essa aqui tem cinco Ó, chifrinha aqui, ó Tem cinco aqui, ó Olha como que ela é Loucona, loucona, loucona Essa aqui é uma... O nome é Jasper Jen É uma Jasper Ah, é aquela Jasper lá Que a gente viu Que era magrinha Olha como que ela é, velho Com os óculos Olha o outro aqui, ó Mais escuro, ó Mano, da hora Gostei Tô amando esse mod, galera E a janela... Ah, a janela muda de coloração A cada que eu coloco Que da hora Eu não tinha reparado nisso, mano Gostei, gostei, gostei Gostei pra caramba Corrupted Peridot Eita, olha o Peridot corrupida Gente, parece a nossa Peridot Gente, parece a nossa Peridot Eu não tô gostando disso, não Onde é que é a janela dela? Vamos por fala aqui Agora pega a janela Aí, ó É o Peridot Ah, não é o Peridot É o Peridot Ah, vai vindo o Peridot diferente Vamos fazer um teste aqui Vou fazer essa daqui Vou fazer essa daqui Ó, a janela muda mesmo de cor Que da hora, mano Que da hora Gostei, gostei, gostei Gostei demais Vamos fazer essa daqui Que da hora Vou pegar essa daqui agora Que é a Concrete Concrete Eita, pega Ah, essa aqui tá com a textura bugada, galera Tá bugada assim Acho que normalmente deve ter Mas parece um pássarozão Louco, velho Ah, ela é assim, ó Mas tava bugada outra textura Vamos ver se isso aqui também muda Olha, ela muda Até o formato adianto, velho Agora a safira, mano Safira corrompida Vamos ver como é que é a safira Mano, é um polvo Mano, olha a safira Corrompida, galera Que da hora, mano Velho, que da hora Gostei, gostei, gostei Muito, muito mesmo Vamos pular com a safira Vamos colocar aqui Uma ruby Olha como que é a ruby Corrompida Que da hora Mano, é tipo uma formiga, a ruby É tipo uma formiga Vamos vir aqui e curar Vamos fazer um teste É, é só ir na água com ela que cura A ruby A safira Minha, minha Tem como fundir elas? Ah, não tem como fundir Eu achei que tinha como fundir Eu ia querer fundir elas Vamos vir agora pra última agenda Que é a topázio Vamos vir aqui na topázio Topázio corrompida É isso? É a topázio? Eita, pega Gente Que gem poderosa Eu achei que não era nada Eu achando que não era nada Não era nada Eu achando que não era nada Eu me ferrei Nossa, me ferrei Foi muito Olha a topázio Topázio Mais uma topázio Pufa Pufa E pufa Galera Não esquece de comentar O que vocês estão achando Velho Porque eu tô achando muito louco Vamos pegar agora As últimas gemas aqui Vamos pegar todas E essa arma aqui também Jasper gem Jasper gem Jasper gem É... Candy Candy Cane Jasper gem É tipo uma... É... É tipo esses Espirou mesmo Será que isso aqui funciona Se eles dizem assim? Eu me estilhecei! Mano, foi muito sem querer Galera Eu me estilhecei uma... Mano, eu me estilhecei uma gem Velho, eu tô muito em choque Tá, deixa eu ver Esse daqui Mano, olha que da hora Esse daqui Deixa eu ver Espirando a janela Mano, eu tô em choque Velho, tem como você Estilhe assadendo aqui Nesse mod Tá, tem essa aqui Que é loucona Vou falar aqui Mano, esse mod Esse mod aqui É tenebroso Tem como você Estilhe assadendo Eu não sabia disso Não Eu não sabia Galera De verdade Eu não sabia Eu já coloquei Mano, que loucura Tá Fuckpin Que da hora Que da hora Que da hora, velho Piu, piu Será que ela mudou a coloração? Não mudou a coloração Mas Eu gostei E por último Temos a nossa querida amiga Morganite, velho Que é aquela Jen Que é a dona da Qual é o nome? Tem como de panavar Deixa eu de panavar isso aqui Vê assim Frente Mano, veio um monte de diferente, velho Um monte de diferente Vou pegar dentro de cada uma delas aqui Vou de panar só uma só Deixa eu ver só essa É só aquela que tá ali mesmo Aqui, olha como que ela é, galera Ela é tipo Ela é Jen da Essa Jen aqui, galera Se não me engano Elas são designers Elas são designers do planeta natal Se eu estiver errado Me corrija Porque eu não Eu não li o livro Então eu não sei muito bem Eu só vi um vídeo relacionado Mas eu não Eu não li o livro Então eu não sei muita coisa Eu acho que elas são Ah, tipo Designer Não designer Pessoas que Constrói os prédios Do planeta natal E tudo mais Mas eu acho que é exatamente isso aí Mas era como que é a mogadinha Será que tá com a chave Essa lá também? Meu Deus Galera, vamos ver o seguinte Esse mod tá Tá muito da hora Esse mod aqui O download vai estar aí Na descrição Pra vocês poderem baixar Eu vou deixar o link do mod Pra vocês poderem baixar Mas É isso, galera Gostei demais desse mod aqui Mas Antes de você fechar o vídeo aqui, galera Não esquece que Série nova no canal Saiu às meia e meia Ainda do último avatar Vai lá ver Que eu vou nesse próximo vídeo E eu fui Até logo e tchau Tchau